Não tem nada aqui, deve ter muito bicho, estão ouvindo, olha, tem um gado ali na frente, deve ter uma casa, vamos lá, vamos lá. E eu tô tranquila porque eu tô dentro do carro, estou protegida, não tem nenhum medo. Até parece que a gente é tão radical assim, de fazer uma aventura mesmo tão grande. Essa cidade que a gente foi, quer dizer, é uma parte rural ainda antes da cidade, mas é bem pertinho de Cuiabá. E ali tem um ponto de referência, né, que é o Morro de Santo Antônio. Imagina, um morro onde é tudo plano, não tem como se perder, né? Sendo que ali são várias chácaras, várias pessoas que a gente pode encontrar a todo momento. Mas é, assim, é gostoso pensar em uma aventura, né, de se perder no mato, de estar seguro, mas tava tudo bem. Os nossos preparativos começaram de manhã e não precisamos de muita coisa porque onde a gente vai é super conhecido. Só um tênis no pé, uma roupa bem fresca, né, filha? Uma bolachinha pra glicose não baixar, água e, claro, né, gente, isso não deixa de ser uma aventura. A vida rural é simples e prática e foi essa vida que a nossa amiga Suzete escolheu ao se aposentar. Ela é uma artista porque ela pinta quadros, faz mosaicos, esculturas, pátina e reciclagem. Vamos lá? Vamos visitar a chácara dela que fica bem no pé do morro, o morro de Santo Antônio. Oi, de casa. Oi, de casa. Estamos indo. Estamos indo. Temos uma coisa aqui, olha lá. E aí menina? E aí querida, como vai você? Olha que linda essa foto aqui, olha que linda ela. Ai que linda. Estou pendurando na jabuticadeira. Fica à vontade, pode continuar fazendo o seu trabalho. Nossa linda. Estou procurando os lugares para ela ficar. Ela tem uma sombra muito boa. Aqui, pronto. Achei. E aqueles cogumelos que você que fez? Ah, eu que faço todos, olha. Meus cogumelos, olha o meu chocão lá. Eu sou a arteira, né? Tudo é eu que faço, aqui é tudo eu, olha. Deixa eu abrir aqui e vocês vão começar. Olha que linda. Olha que linda. Você não vai ter. Olha. Esses são meus coados. Olha o morro lá, desenho do morro. Não precisa trocar minha cabeça. Não, não. Aqui, desse lado, é a onça, isso. A onça. Linda essa onça. É, aqui tem outra, olha. Essa também. Eu vou fazer mais, olha. Linda. Ela fica boa, né? E esse é o palhaço, né? Que você contou a história. Olha a data desse palhaço que eu fiz. Olha só, se vocês sabem a que idade. Viu? É. Desde quando eu pinto? Desde essa época que eu já pintava. Ai, eu tenho paixão. Eu faço oratórios. Aqui, olha. Tem um monte de oratórios. Eu faço assim. Olha. Lindo esse. Lindo. Eu faço também, olha. Esses. Traz lá. Olha só. Olha só. Vê só o desenho. Esse trabalho se chama... Ascendagem. Que chique. É um... É um... É um... É um marido. É um marido. É um marido. Aí é um... As ostras. É o cara do marido. Olha aqui. Olha esse. Que lindo. Tudo aqui em casa tem seu... Aqui depois, olha. Se você quiser tem um monte. Que lindo. Nos trabalhos. Olha. Muito bonito. É só... É acrílicar essas imagens. Eu não uso gesso. Aí eu que faço também. Esse é meu som benedito. Sim. Olha aqui, olha. O nu que eu faço. Aqui, olha. Quanto que tem de... Que lindo. É. Parece que eu faço. Estilo, né? Uhum. Que eu faço. Muito linda. Olha. Eu tô ficando. Eu tô ficando. Olha que lindo. Daqui o cabelo... Tava... Tava estragando, né? Porque com a idade ele vai... Ele vai estragando. Você vê que... Ele vai saindo, né? Aqui, olha. Ele já vai descascando. Então você tem que rejuntar. Quando fazer churrasco, aquela... Um monte de cadeiras e ó... Aqui. Já fiz o... Você que pintou ele? Olha o plantel. Pensa... Pinho. Pensa que você não faz... Se você não tem o que fazer na vida, faz galinha de bola. Você viu como que é? Que é um monte de cacareco. Também. Olha isso aqui. Adivinha do que é aquilo ali. Olha que chique. Ó. Oi. Você sabe do que é isso? É tudo reutilizado. Esses vasinhos chegaram aqui velhinhos. Eu chego aí. Calma. Tem muita coisa. Ai meu Deus. Isso não... Gente... Eu não quero... Isso daí... Ah, mas é legal. Isso daqui ó... Coisas que você vai ganhando... Olha... Mas cada um tem uma história. Um lugar que as pessoas vão e trazem. Sabe como que é? Sim. Então lá dos... De todo lugar. Dos gaúchos. Daqui de... Do Rio de Janeiro. Viu? Aqui eu tô fazendo o meu trabalho de crochê. Ah, você tá fazendo crochê? Não. Eu tô pegando o tecido. Tô enrolando. Que é reciclando. Aham. Pra fazer. Porque tem o senhor aqui que ele doa. Corta ó. Você recorta. E faz pra gente. E você depois vai juntando. Vai fazer as bolas. E daí você vai fazer os tapetes. Aham. Ela que tá aprendendo a fazer o tapete. Olha aqui ó. Vamos ver. Adivinha. Não sei. Isso daqui? Aham. A cadeira? De cadeira. De ferro. Agora que dá pra ver. Aí ó. É cadeira de ferro. Legal. Ficou ótimo aí. Olha só. Ficou muito bom. Então daí você tem que fazer o quê? Um tamanho de uma parede vazia. Você faz alguma coisa. Isso? Não vai ficar assim aqui. Isso. Tá vendo? Agora. Você quer ver o quê? Galinheiro? Galinheiro. Vamos ver o galinheiro. O galinheiro. Só tem que tomar cuidado. É. É fazer trancinha. Aqui. Aqui no galinheiro. Separado por... Ah. Então. Isso aqui é um bom esterco, né? Nossa. Pra mim e pra minhas plantas é uma beleza. Galinha, galinha, galinha. Galinha, galinha. Tem. Eu moro no Mato Grosso e não tô mostrando isso, né? Meu banco. Tô terminando de pintar. Ai, que legal. Aqui, ó. Aí, você viu? Eu fiz ele... Isso aqui era de uma cama velha. Aham. Daqui era de um outro pé. Daí eu tô agora arrumando e tô fazendo uma pátina. Aqui também, ó. Vou arrumar esse túnel. Eu ganho, às vezes, essas lá. Essas... Quebrado. Sim. E eu fico triste porque eu quero deixar eles arrumadinhos. Aonde? Caiu o meu pé de ariela antiguíssimo, mas ele foi tão frio que vem cá. Aonde tá? Olha lá, ó. Mas eu sofro quando eu vejo um pé desse cair. Ah, que dor. Ai, lhe deu uma dor. Ó, fiquei tão arrasada. É uma arueira. Nossa, deve ser centenária ela. Cultivar árvores. Eu sou apaixonada por árvores. Eu tenho arueiras centenárias aqui. Então... Que dó, né? Isso aqui. É a minha matricinha. Onde que tá? De lá pra cá que caiu? Aqui ela, que é a raiz dela. Daqui pra lá, né? É, ó. Ela deitou na realidade, né, ó. Ela tinha até aquela... Ó, a orquídea, ó. Tá morrendo, ó. Vou ter que replantar, ó. Ah, tinha uma orquídea aí. E tem aquela da frutinha lá, aquela nova. Olha aí. Olha que judiação. Olha o tamanho dessa arueira que caiu. Ha-ha! O vídeo não terminou. Deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. E fique atento. Porque nós vamos contar algumas coisas pra você. Como que aquela árvore não tem raiz? É um mistério, né? É um mistério que a ciência explica. Então, bota o sininho pra funcionar. Pra você receber a próxima notificação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ó, volta aí.